O senhor tem que se atualizar Agora o senhor já ganhou os professores da terra aí nessa escola? Tem que se não Ideologia de gênero E não existe nenhum homem nem mulher Não existe o cacete que existe O cacete É o macho e pênia Opções sexuais É o departamento Aí o cara resolve O cacete e pênia Quando nasce É macho e pênia É imortal bilimbau É o problema de quem quer cortar o bilimbau Vou explicar A Thamia, a Thamia